Um serial killer que foi morto pelo seu próprio companheiro que também assassinava outras pessoas. Exatamente. Hoje eu vou falar pra vocês a continuação do caso de Ian Corrow. Olá, pessoas. Sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de uma hora da tarde. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de casos criminais, serial killer, desaparecimento, cativeiro, sequestro... Sabe esse assunto meio macabro? Se inscreve no canal que vai ter vídeo toda sexta-feira. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Já deixe seu like, comenta se você quer que eu traga algum caso criminal. E hoje eu vou falar pra vocês a segunda parte do caso de Ian Corrow. Semana passada eu falei quem era ele e também sobre as vítimas e sobre a sua trajetória nessa parte de assassinato. E hoje eu vou falar pra vocês, depois disso, o que aconteceu depois da morte de Ian Corrow. Ou seja, se você quer saber mais, vai lá no vídeo da semana passada, que saiu um pouquinho atrasado, mas saiu. Vai lá descobrir o que é, vai lá ver. E outra coisa também, um outro recado que eu tenho que dar pra vocês. Esse mês é o mês de setembro e como esse mês temos a independência do Brasil... Acho que a independência do Brasil é uma coisa relacionada a um feriado do Brasil. Então esse mês vai ter praticamente só casos brasileiros. Ou seja, vai ter casos que marcaram o Brasil. Casos de assassinato, casos de... Realmente casos de que marcaram o Brasil, a história do Brasil. Ou seja, tá um mês muito interessante se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve pra não perder nenhum. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu estou numa meta de chegar pelo menos aos 500 inscritos até o final do ano. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu vou conseguir, se Deus quiser e graças a vocês também. E se eu chegar até os 500 inscritos, eu vou abrir... Assim que eu chegar aos 500 inscritos... Assim que eu chegar aos 500 inscritos dessa marca, eu vou abrir um novo quadro aqui no canal que eu vou falar apenas sobre casos vitorianos, casos de assassinatos, serial killers, sabe dessas coisas mais da era vitoriana? Que é uma era que eu gosto muito. Eu acho que tipo assim, entre todas as eras que existiram, a era vitoriana era mais doidona. E é uma coisa que eu gosto bastante. Mas enfim, eu já dei muito recado, eu já falei bastante. Então chega de enrolação, chega de blá blá blá, simbora pro vídeo de hoje que ele tá bem longo. E dando um breve contexto do que aconteceu e do que era, do que se tratava o vídeo anterior, John Corral era um assassino, um serial killer norte-americano que assassinava jovens entre 13 e 20 anos de idade durante 3 anos, de 1970 a 1973, onde foi... Tipo assim, ele só parou de fazer isso porque ele morreu. E agora, vai tipo um spoiler, mas que não é um spoiler já que eu falei no vídeo anterior, mas que John Corral foi morto por um de seus compassas, que era o Hanley. Sim, John Corral foi morto por seu próprio cúmplice. E agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu depois disso. E depois eu vou entrar mais na parte do julgamento de David Brooks e de Hanley. Depois eu vou falar sobre as possíveis vítimas e também sobre o achado dos corpos. Então vamos lá. Às 8h24 do dia 8 de agosto de 1973, Hanley tinha matado um homem. E depois ele ligou para o PPD, que é o sistema do departamento de polícia de Houston. E lá ele foi atendido por uma operadora chamada Velma Line. Segundo ela, ele estava desesperado e falou o seguinte, abre aspas. É melhor vocês virem aqui agora. Acabei de matar um homem. Fecha aspas. Hanley deu o endereço para a operadora, que era 2020, Lamar Drive, em Pasadena. Enquanto isso, os três jovens, Kerley, Williams e Hanley, estavam esperando na varanda do apartamento de Dean enquanto a polícia chegava. Ou seja, eles estavam lá fora porque eles não queriam ver nada lá dentro. Minutos depois, uma viatura da polícia chegou ao endereço e viu os três jovens sentados lá na varanda do apartamento. E o policial percebeu uma arma de calibre .22 perto ali do trio. Hanley se identificou como sendo o indivíduo que fez a chamada e levou o policial até o corpo de Dean Correll. E depois do policial confiscar a arma de calibre .22 e colocar os três jovens dentro da viatura do carro, o policial entrou no apartamento e se deparou com aquela cena do corpo de Hanley. O policial voltou para dentro da viatura e então ele começou a falar sobre os direitos que o Hanley tinha. E Hanley, em resposta, disse o seguinte, abre aspas. Eu não me importo com quem sabe sobre isso. Eu tenho que tirar isso do meu peito. Fecha aspas. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a história dos dois cúmplices nesse meio todo, sabe? Porque a gente precisa entender a história tanto de Hanley como também de David Brokes, que são os dois cúmplices de Dean Correll. E a gente precisa entender o papel deles nessa história. Então eu vou falar para vocês mais ou menos qual foi o papel e como aquilo aconteceu, como as torturas aconteciam. Já na delegacia, o Hanley foi questionado sobre o que aconteceu e ele admitiu que sim, ele matou o Dean, mas foi em legítima defesa. Ele também falou sobre o porquê dele ter agido daquela maneira, sobre como ele agiu, do porquê também dele agiu, já que ele estava sendo ameaçado de morte. As declarações tanto de Kerley como também de Williams corroboraram para as declarações de Kerley. E o policial que questionou o Hanley também admitiu estar a favor de Hanley, a favor da declaração de legítima defesa. E quando ele foi questionado sobre essa história toda de matança de Dean, ele admitiu que Dean matou milhares de garotos naquele período de três anos. E que não só Hanley, mas também como David Brokes foram dois cúmplices dessas mortes, foram os sequestradores e também algumas vezes torturadores desses jovens. Ele também disse que muitas dessas vítimas eram amigos deles, tanto de David Brokes, também como Hanley, mas também como eram amigos de Dean, fora também que depois disso o Dean estupava, abusava fisicamente e provavelmente psicologicamente, e depois assassinava eles e enterrava eles em terrenos ao redor de Houston. Hanley também disse no começo que ele acreditava estar sequestrando esses jovens para uma rede de tortura, uma rede de escravidão branca, que era fundada em Dallas. Ele disse isso verbalmente. Mas logo depois ele descobriu que, enfim, o Han, que o Dean estava abusando dessas crianças que ele sequestrava. Hanley admitiu que sim, ajudou no sequestro e assassinato de muitas dessas crianças, em torno de seis ou oito crianças, fora também que ele ajudou na tortura, na mutilação e no enterro, no encobrimento dessas vítimas, dessas seis ou oito vítimas. Ele também disse que muitas, que a maioria dessas vítimas foram enterradas em um galpão de barco, exatamente naquele galpão de barco onde tem milhares de vítimas, outras foram enterradas no lago Sun Haybourne e outras na High Island Beach. Ele também completou o seu depoimento dizendo que Dean pagava 200 dólares, o que vale mais ou menos 1.500 reais hoje em dia, para cada criança que ele e David sequestrassem. Ou seja, se Hanley sequestrasse uma, ele recebia 200 dólares. Se o Hanley sequestrasse outra, ele recebia 200 dólares. Enfim, cada criança que cada um sequestrasse era 200 dólares. No começo, como qualquer outro caso de assassinato que a gente já viu aqui, as autoridades não acreditaram naquilo, apenas acreditando que o único assassinato que aconteceu foi o de Dean Correll. Hanley foi bastante insistente nessa questão de que havia um serial killer ali envolvido, que havia mais assassinados envolvido. Foi somente quando ele lembrou o nome de três vítimas que haviam desaparecido, que a polícia realmente acreditou na participação de Hanley e de David Brokes naquilo tudo, naquelas mortes todas, e acreditou realmente que um serial killer estava ali entre eles. Quer dizer, que a morte de um serial killer estava ali entre eles. Um desses adolescentes estava desaparecido desde 1971, e dois desses adolescentes estavam desaparecidos apenas duas semanas, exatamente. Essas mortes tinham acontecido recentemente. Fora também que no mesmo quarto onde os três jovens, os Hanley, Williams e Kerley, estavam amarrados, tinham grossos lençóis de plástico, sabe? Um plástico muito grosso. Talvez assim, sabe? Talvez. Para impedir que o sangue infiltrasse ali na madeira. Fora também que no apartamento foi encontrado a tábua de tortura que media por volta de 2,50 por 1 metro. Fora também que foi encontrado algemas nessa tábua e também algumas cordas de nylon nas outras pontas. Ou seja, tudo indicava que ali acontecia uma coisa muito tenebrosa. E agora eu vou listar para vocês outras coisas que também foram encontradas lá no apartamento de Dian. Peraí que eu vou ler aqui. Foi encontrada uma grande faca de caça, rolos de plástico transparente do mesmo tipo usados para cobrir. O chão, um motor elétrico com fios desencapados preso, oito pares de algema, vários dildos, tubos de vidro fino e alguns metros de corda. Para quem não sabe o que é um dildo, dildo é um consolo, sabe? Eu não sei falar mais do que isso. Dildo é um consolo. Eu não sabia, eu tive que procurar e quando eu vi o que era, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Se isso por si só já é muito macabro, imagina o que eles encontraram na van Ecoline Ford de Dian. Foi encontrado na van uma caixa com vários furos para respiração. Também foram encontrados uma bobina de corda, um tapete bege, meio que algumas manchas de solo. Fora também que todas as janelas estavam cobertas com uma cortina preta para não deixar que ninguém visse o que estava acontecendo ali dentro. Fora também que dentro das paredes de pegboard da van, pegboard é tipo uma coisinha que tem que você consegue colocar várias ferramentas ali. No lugar de ferramentas, de mecânicas, essas coisas e tal, tinha vários anéis e ganchos. Fora também que foi encontrada uma outra caixa de madeira com furos para poder respirar, encontrada no quintal de Dian. E nessa caixa tinha vários cabelos humanos dentro daquela caixa, exatamente. E agora eu vou falar para vocês, e agora que eu falei praticamente a participação desses dois, do David e também de Hanley, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre as vítimas e os corpos encontrados, que é tipo assim muita coisa, é muito corpo encontrado. Principalmente naquele galpão de barco. E com a declaração de que vários corpos haviam sido enterrados em um galpão de barco no sudeste de Houston, Hanley concordou em ir nesse galpão afirmando que lá eles encontrariam uma grande quantidade de corpos das vítimas. E foi então que no dia 8 de agosto, naquele mesmo dia onde ele tinha dado a declaração e também o corpo de Dian foi descoberto, um policial que estava verificando a ação de Hanley descreveu a ação dele como, abre aspas, Ele começou a dar uns passos para dentro do galpão de barco, mas depois seu rosto ficou cinza, pálido e sombrio. Ele cambeleou para o lado de fora da porta e naquele momento eu soube que haveria corpos naquele galpão. Fecha aspas. Dois prisioneiros que naquela época tinham isso, de que prisioneiros também trabalhavam, dois prisioneiros começaram a cavar aquela terra meio que já estava mexida do galpão de barcos, e logo depois eles encontraram um adolescente com cabelos loiros enterrado e envolto em um plástico transparente, fora também que ele estava coberto com uma camada de cal. Os dois prisioneiros continuaram a cavar e descobriram mais corpos em vários estágios de decomposição, ou seja, aquilo indicava que ele já estava cometendo aqueles crimes há muito mais tempo. A maioria dessas vítimas foram encontradas, enterradas e envolta nesses lençóis de plástico transparente bem grosso, fora também que algumas foram mortas a tiros e as que foram mortas estranguladas, as amarras que prendiam o pescoço estavam ainda bem firme em volta. E agora eu vou meio que falar uma coisa que pode ser um pouquinho chocante para algumas pessoas, mas a maioria das vítimas foram sim sadomizadas, foram abusadas sexualmente, por exemplo, os pelos pubianos de algumas crianças foram arrancados, as genitais foram mastigadas, fora também que algumas coisas foram encontradas no reto e algumas hastes de vidro foram encontradas, inseridas lá e quebradas lá dentro. Fora também que alguns pedaços de panos foram encontrados dentro da boca de várias vítimas e várias fitas e adesivos foram enroladas no rosto dessas vítimas, talvez para poder abafar o som do grito dessas crianças. Fora também que a língua da primeira vítima encontrada estava mais ou menos a um centímetro de distância, um centímetro para fora da boca. Isso poderia indicar que ele havia sido morto tentando gritar, fora também que a boca da terceira vítima encontrada no dia 8 estava tão escancarada que podia ser vista as gengivas daquela vítima e isso mostrava que aquela criança foi morta assim gritando desesperadamente por ajuda. E depois que a recuperação da oitava vítima foi descoberta dentro do galpão, a polícia decidiu meio que interromper a investigação, interromper aquela busca de corpos mais ou menos perto do meio-dia. Isso até o dia seguinte, ou seja, em um espaço de poucas horas, oito vítimas foram descobertas naquele galpão de barcos. E acompanhado pelo seu pai, naquele mesmo dia, o David Brooks apareceu na delegacia dizendo que ele era inocente dos assassinatos, embora ele soubesse que Dian matava as pessoas. Mas isso não doou muito, já que na manhã do dia seguinte, no dia 9 de agosto, o próprio Hanley deu uma declaração por escrito, detalhando a participação dele, do Hanley, e também de David Brooks no sequestro e assassinato de várias vítimas que o Dian fez. Nesta confissão, ele também falou que ajudou na morte de mais ou menos nove crianças e também ajudou no estrangulamento de outras tantas. Fora também que ele falou que os únicos assassinatos que o David Brooks não participou eram apenas três, e isso aconteceu no verão de 1973, naquele mesmo momento que David teve que parar de sequestrar, já que ele se casou com uma namorada da época. Naquela mesma tarde, no dia 9, Hanley acompanhou a polícia até o lago San Reborn, onde meio que descobriram quatro vítimas assassinadas por Dian e que David Brooks e Dian haviam enterrado naquele lago. Fora também que outras duas vítimas adicionais, nesse caso, nesse lago San Reborn, foram descobertas perto de uma estrada de terra. Lembro que no outro vídeo eu falei que o Dian tinha uma casa de madeira, uma cabana nesse lago San Reborn. Então, dentro dessa cabana foi encontrado mais uma madeira, mais uma tábua de compensado, paz, um saco de cal. Fora também que foram encontradas outras cordas e também mais um rolo de plástico grosso e transparente. E naquela mesma tarde, a polícia foi até o galpão de barcos e lá eles descobriram mais nove corpos. Isso foi encontrado, sim, em um espaço de oito horas, já que eles começaram lá por volta de meio-dia e terminaram mais ou menos às oito horas da noite. Só aí, só nesse lugar, só nesse galpão de barco, foram descobertos mais de 17 vítimas nesses dois dias. E detalhe, todas essas nove vítimas descobertas no dia 9 de agosto, meio que já estavam em outros, em vários estados de decomposições, um já muito avançado, outros menos avançados. Fora também que a décima segunda vítima encontrada naquele galpão tinha genitália, essa assim, mutilada. E essa genitália foi encontrada ao lado da vítima dentro de um saco plástico. Exatamente. Outra vítima encontrada dentro desse galpão tinha as costelas praticamente todas quebradas. O décimo terceiro e o décimo quarto corpo encontrado dentro desse galpão de barco tinham cartões de identificação e foram identificados como sendo de Donald e Jerry Road Draw. David Brokes, na tarde do dia 9 de agosto, fez uma nova declaração dizendo que estava presente em várias sessões de tortura e de assassinato, embora ele ainda ficasse falando que ele não participou ativamente desses assassinatos. Ou seja, ele não assassinou ninguém, mas ele estava lá no dia que essas crianças foram torturadas, foram assassinadas e também foram enterradas. E em relação à tábua de tortura que foi encontrada dentro do apartamento de Dean, David Brokes deu a seguinte declaração. Vamos lá. Abre aspas. Uma vez que elas estavam no tabuleiro, eles não eram tão bons quanto mortos. Acabou tudo. Menos a gritaria e o choro. Fecha aspas. E em referência aos assassinatos reais de que ele presenciou, ele declarou que não se incomodou com aquilo e ainda acrescentou dizendo que ele já tinha visto aquilo muitas vezes. Mas ele concordou em acompanhar as próximas buscas dos corpos. Foi então que no dia 10 de agosto de 1973, Hanley acompanhou novamente a polícia até o lago San Heiborn, onde foram descobertos mais dois corpos mais ou menos, assim, a uns três metros de distância um do outro. E assim como as duas outras vítimas encontradas no dia anterior, essas duas também tinham sido torturadas tão severamente que, tipo assim, vários ossos já estavam fraturados, fora também que as lesões eram todas feitas principalmente na cabeça. Foi então que no dia 13 de agosto, Hanley e David Brokes acompanharam novamente a polícia até High Island Beach, onde eles encontraram mais quatro outros corpos, totalizando 27 corpos achados. Isso foi considerado sendo a pior matança na história dos Estados Unidos naquela época. Hanley inicialmente insistiu para que eles continuassem procurando mais dois corpos que haviam sido enterrados no galpão de barcos e também que mais dois meninos haviam sido enterrados na High Island Beach em 1972. Na época, essa matança foi considerada como sendo a pior de todas, superando um número anterior que era de 25 vítimas de Juan Corona, que tinha matado 25 homens. Ou seja, ele ultrapassou com duas vítimas a mais, sendo que já tinham outras tantas vítimas que poderiam ser encontradas. Mas a polícia deu aquele caso por encerrado. Esse macabro número feitos por um único assassino que foi atribuído a Dian como 27 vítimas só foi superado alguns anos depois por John Wayne Gacy, que tinha matado 33 outras crianças. Na sua declaração, John Wayne Gacy disse ter matado esse número todo, já que ele foi influenciado pela cobertura da mídia sobre os assassinatos em Houston. E isso levou ele a querer matar, seduzir algumas dessas crianças para poder matar. Fora também que a família das vítimas de Dion começaram a criticar e muito o departamento de polícia como aquele ato de que tinham meio que colocado as crianças como fugitivas, como tinham fugido de casa rapidamente. E não levando esses casos como assassinato ou sequestro. Ou seja, as polícias não queriam trabalho para eles. para eles. Ou seja, colocavam, ah, sua filha fugiu, seu filho fugiu de casa porque isso, isso e aquilo. Eles não queriam levar aquele caso muito a sério. Tipo assim, era só um desaparecimento. Mas, tipo assim, é muito estranho que várias crianças começaram a desaparecer, a fugir de casa em um período muito curto de três anos e todos meio que voltados a um único bairro de Ruslan Heights. As famílias dos jovens meio que afirmavam que eles deveriam dar, que o departamento de polícia deveria dar mais importância, já que meio que tinha uma tendência de jovens desaparecendo. Tipo assim, de 13 a 20 anos, jovens fugiam do nada. Não tinha muita explicação para isso. E também a polícia foi criticada por desdenhar das afirmações de que os jovens não tinham motivo nenhum de fugir de casa e que aquilo não era normal. Fora também que Everett Wood Drop, pai de Donald e de Jerry, afirmaram que quando seus filhos desapareceram em 1971, um conhecido da família admitiu, disse para Everett que viu o Dean enterrando dois corpos, meio que o que parecia ser dois corpos no galpão de barcos. E detalhe, isso foi dito na declaração de Everett sobre o desaparecimento dos seus filhos. Mas a polícia não levou aquilo em consideração dizendo que seus filhos tinham fugido de casa. Mas como Everett meio que se tornou inflexível que seus filhos tinham saído de casa, a polícia fez uma pequena investigação, uma investigação mais supérflua em volta do galpão de barcos e concluiu que nada havia acontecido ali, que nenhuma terra foi mexida, que nenhum corpo foi encontrado ali. Fora também que Everett afirmou que em várias das suas idas até o departamento de polícia de Houston, o xerife local disse o seguinte, abre aspas, Por que você está aqui? Você sabe que seus meninos são fugitivos. Fecha aspas. Fora também que a mãe de Gregory Marley declarou o seguinte, você não foge de casa com nada além de um maior e oitenta centavos. Fecha aspas. Ou seja, dá pra gente ver a revolta e entender também a revolta desses pais com o departamento de polícia de Houston, já que eles não estavam dando nenhuma assistência psicológica ou também qualquer tipo de assistência aos pais dos meninos desaparecidos. E em maio de 1974, 21 das 27 vítimas encontradas foram identificadas e dessas 21, apenas 4 não tinham relações diretas com o bairro Houston Heights. E em 1983 e 1985, mais duas vítimas foram identificadas. Uma delas era Richard Kepner, que vivia em Spring Branch e o outro jovem chamado Willard Branch, que vivia em Oak Forest, na época do seu assassinato. E agora eu vou falar pra vocês sobre as acusações de que aconteceu contra o David Brookes e também contra Hanley. No dia 13 de agosto, exatamente pouco tempo depois, um grande júri se reuniu no condado de Helles para poder ouvir as acusações contra Hanley e David Brookes. As primeiras testemunhas de depor foram Williams e Kerley, que eram as duas últimas vítimas que testemunharam contra aquele dia dos dias 7 e o dia 8 de agosto, aquele mesmo dia onde aconteceu o assassinato de Diane Corral. Uma outra testemunha que veio a testemunhar depois foi William Hedinger, exatamente, o cara que conseguiu sobreviver, que saiu vivo das torturas, quer dizer, do assassinato de Diane. E depois de ouvir mais ou menos seis horas de acusações, o júri decidiu, o júri acusou Hanley de três acusações de assassinato e Brookes por apenas uma acusação de assassinato. A fiança era fixa para cada um, cerca de 100 mil dólares, o que dá em torno de 4 milhões de dólares na cotação atual, o que, tipo assim, ultrapassa mais ou menos os 20 mil dólares, os 20 milhões de reais hoje em dia na cotação do Brasil. É claro que como eu fiz essa conversão, eu não consegui achar um site assim que convertesse realmente, mas dá mais ou menos essa estimativa aí. O promotor do estado pediu para que um psiquiatra fizesse um exame para saber se Hanley era meio que mentalmente instável para conseguir ser defendido, mas, estranhamente, o advogado de defesa de Hanley falou que isso violaria os direitos dele. Mas o assassinato de Dean Corwin não entrou na lista de Hanley, já que Hanley conseguiu provar a sua legítima defesa, ou seja, menos um assassinato na conta de Hanley. E agora eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu no julgamento desses dois rapazes. Elmer Wayne Hanley e David Owen Brookes foram julgados separadamente pelos seus papéis nos assassinatos. Hanley foi levado a julgamento no dia 1º de julho de 1974 no condado de San Antonio pelas acusações de seis assassinatos acontecidos entre março de 1972 e julho de 1973. A acusação chamou dezenas de testemunhas para depor a favor e também contra Hanley e uma dessas testemunhas era Kerley e também Handiger. Handiger disse no júri que ele foi levado para a casa de Dean Corwin e lá ele foi torturado antes de ser libertado. Depois disso, o júri deliberou por mais ou menos 92 minutos antes de sair à sentença e a acusação foi que ele era culpado por todos os seis assassinatos e o juiz do caso dele determinou que ele deveria cumprir 99 anos a cada sentença ou seja 99 anos vezes 6 o que dá em torno de 594 anos seguidos. Mas depois Hanley decidiu recorrer a um novo julgamento e aconteceu mais ou menos em 1979 para poder amenizar a sentença dele. O novo julgamento de Hanley aconteceu em nove dias com várias testemunhas alegações sobre as confissões de Hanley que ele estava sob pressão no momento que ele foi dado a declaração dele por escrita mas não adiantou de nada já que depois desses nove dias o júri deliberou por mais duas horas e continuou a sentença dele ele deveria cumprir os 99 anos consecutivos vezes 6 594 anos é muito tempo ou seja prisão perpétua hoje ele ainda está cumprindo a sentença e ele só pode recorrer a um novo julgamento para sua diminuição de sentença daqui a alguns poucos anos se não me engano em 2025 ou ano que vem é alguma coisa assim alguns sites variam mas ele já recorreu antes a outras sessões de julgamento mas assim não adiantou de nada porque ou foi negado esse pedido ou novamente não adiantou de nada ele continua cumprindo os 594 anos David Owen Brooks foi levado a julgamento em fevereiro de 75 com 4 acusações de assassinatos ocorridos entre dezembro de 1970 a junho de 1973 o mais interessante desse julgamento é que ele foi levado primeiramente com a acusação de um assassinato mas depois foi descoberto que ele cometeu um pouco mais na verdade deve ter cometido muito mais do que apenas 4 assassinatos o advogado de defesa contra Brooks alegou que ele não cometeu nenhum assassinato e acusou Coral o Jim Coral de todos os assassinatos e de ter manipulado ele a cometer qualquer tipo de tortura e também acusou o Hanley mas em menor grau por ter participado daquele sequestro e tortura e assassinato de jovens mas é claro que o promotor do estado recusou completamente essa acusação já que tinham provas que ele realmente assassinou o seu julgamento durou um pouco menos de uma semana com o júri deliberando depois de mais de cerca de 90 minutos até dar a sentença que foi dada em março daquele mesmo ano a sua sentença foi prisão perpétua não tinha outra e no momento que a sua sentença foi dada a sua esposa da época que já estava grávida provavelmente já ganhou também ela caiu em prantos enquanto David Brokes estava assim tranquilérrimo tipo nada aconteceu ele novamente tentou um novo julgamento em 79 falando que suas confissões escritas e assinadas eram falsas e que ele foi manipulado a confessar aquilo mas ela foi rejeitada naquele mesmo ano em maio de 79 Brokes estava cumprindo sua sentença de prisão perpétua até que ele veio a falecer em 28 de maio de 2020 por complicações na covid-19 mas ele estava cumprindo a prisão perpétua ainda nos Estados Unidos e agora eu vou falar para vocês sobre a identificação dos corpos que é assim bem macabrinha e em junho de 2008 a antropóloga Florence do condado de Houston a doutora Sharon Derick divulgou três imagens digitais de três vítimas que não eram identificadas que ainda não foram identificadas eu vou falar o nome dessas vítimas assim porque é um nome técnico é a ML73-3349 ML73-3356 e ML73-3378 essas são as três vítimas não identificadas do caso de John Corral duas dessas três vítimas foram encontradas no galpão de barcos e estima-se que elas foram mortas ainda em 1971 a outra vítima que terminou com 78 foi encontrada no lago Sun Reborn essa vítima foi encontrada a apenas três metros de um outro corpo que foi identificado que era o de Homer Garcia que havia desaparecido em 73 pouco tempo antes do John Corral ser morto a vítima ML73-3349 foi identificado como sendo Handel Lee que era um adolescente da Houston Heights que foi dado de desaparecido em março de 1971 ou seja mais uma vítima foi identificada porém o corpo de mais uma vítima foi encontrada boiando em uma praia do condado de Jefferson em 83 e acredita-se fortemente que era uma das vítimas de John Corral acredita-se que era uma das vítimas do John Corral já que esses restos mortais foram encontrados dentro de uma lona plástica transparente exatamente aquela mesma lona que eu falei pra vocês fora também que foi encontrado perto de um banco de areia e desse perto ali tinha alguns pedaços de corda ou seja há muito indício que essa vítima possivelmente era uma das vítimas de John Corral e esses restos mortais foram listados como sendo mais uma vítima que era a ML83-6849 mas no dia 11 de novembro de 2009 exatamente anos depois desse corpo ser descoberto exames de DNA foram feitos e descobriram que ele era uma das vítimas dele o garoto se chamava Joseph Liles que tinha 17 anos e morava em Houston Heights e ele desapareceu esse garoto desapareceu no dia 1º de fevereiro de 1973 no mesmo ano que John Corral foi morto Joseph Liles é conhecido por ter já visitado John Corral no apartamento de John Corral e também é conhecido por ter vivido na mesma rua de David Brooks fora também que quando os assassinatos foram descobertos Joseph Liles já era uma possível vítima de John Corral e no momento que Joseph Liles desapareceu Hanley se mudou e nesse meio tempo que houve esse hiato nos assassinatos de Dean foi quando Hanley se mudou ou seja há um forte indício que ele pode ter matado esse garoto sem os outros dois souberem desses casos fora também que outras vítimas não identificadas em Houston Heights podem ser de John Corral já que existe essa grande lacuna nos assassinatos tipo de alguns meses e novamente os exames de DNA estavam a favor já que em 10 de setembro de 2013 uma nova vítima foi identificada a vítima ML73 traço 3378 era na verdade Michael Anthony Bausch mais uma vítima de John Corral porém Michael foi identificado já anteriormente mas foi meio que identificado como sendo a segunda vítima encontrada no galpão de barcos ou seja ele foi identificado erroneamente mas com os exames forenses foram ele foi identificado dessa vez certo eu imagino a situação da família de saber que uma das vítimas era o seu filho depois de um tempo de saber que não era ela e que era uma outra pessoa mas aí que a gente descobriu que era tipo assim uma confusão e tipo assim revisitar esse caso deve ser muito pesado para muitas pessoas nesse erro na identificação do corpo foi descoberto recentemente naquela mesma época graças a duas escritores florences que meio que viram que tinha uma coisa faltando alguma coisa uma peça que não se encaixava e decidiram ligar para a doutora Sharon Derrick para falar sobre aquilo e foi feito o exame de DNA e conseguiram identificar corretamente quem era a vítima e agora eu vou falar para vocês algumas vítimas suspeitas desse caso que também é bastante bizarro para dizer o mínimo uma curiosidade meio macabra é que 42 garotos desapareceram no período de 3 anos em Houston Heights exatamente no período de 1970 a 1973 durante a morte esse período durante precoce a morte de John Kowlo e a polícia foi altamente criticada já que eles decidiram parar a investigação parar a descoberta de mais corpos logo depois que o número recorde de vítimas foi batido já que as vítimas anteriores o recorde era de 25 eles decidiram já tem 27 o recorde foi batido ninguém vai mais ligar mas muito pelo contrário já que tem muitos casos muitos casos de garotos desaparecidos naqueles 3 anos que ainda estão em aberto e lembra que eu falei que depois da vítima 26 e 27 serem descobertas Hanley insistiu para que o departamento investigasse mais a praia de High Island Beach e também o galpão de barco já que eles iam descobrir mais 4 vítimas 2 na High Island Beach e 2 no galpão de barcos mas a polícia deu assim por satisfeita falou assim não precisa mais não já tem bastante vítima aqui e uma curiosidade uma característica bem macabra na descoberta das duas últimas vítimas é que foram encontrados mais dois ossos que não pertenciam a elas foi encontrado um osso de um braço e o osso de uma pélvis que não pertencia a nenhuma dessas vítimas encontradas os investigadores mais tarde foram até High Island Beach no mesmo local onde foram descobertos esses dois ossos extras numa tentativa de poder encontrar mais alguma vítima embora esses esforços foram jogados fora porque não encontraram mais não encontraram mais nada não encontraram nem mesmo um ossozinho esses dois outros corpos que poderiam ser descobertos na High Island Beach provavelmente eram de um garoto chamado com sobrenome Scott e também de Joseph Liles que foi descoberto só em 83 boiando lembra-se que ele foi encontrado meio que numa praia do condado de Jefferson ou seja pode ter sido sofrido erosão naquele local que ele foi encontrado e ele foi boiando até ali e o Scott não foi encontrado até hoje porque já que com as buscas forem mais intensificadas com certeza iriam descobrir esses dois corpos porém um furacão passou por aquele local pela High Island Beach em 2008 onde alugou boa parte de onde os corpos foram descobertos ou seja não tem mais como descobrir aonde tem um corpo porque provavelmente ele foi deslocado daquele lugar ele estava num ponto ele estava num ponto A com a imundação ele pode ter ido para um ponto B depois daquele ponto B ele pode ter ido para um ponto C não tem mais como descobrir aonde está o corpo dessa vida dessas duas outras vítimas fora também que um ex-funcionário da Coral Candy Company que era a empresa de doces da mãe de Jean Coral falou que Jean Coral fazia muitas escavações naquela mesma área em 1968 exatamente há indícios de que ele pode ter começado essa carreira de crime muito antes de 1970 Jean Coral afirmou para essa pessoinha para essa suspeita de que ele estava enterrando alguns doces estragados para evitar a contaminação por inseto nesse mesmo local depois foi acimentado por cima fora também que ele foi visto muitas vezes escavando em um terreno baldio mas depois esse terreno baldio foi pavimentado para se tornar um novo estacionamento ex-trabalhadores da Coral Candy Company afirmam que naquela mesma época Jean já tinha alguns plásticos bem parecidos com o que ele usou para encobrir vários corpos fora também que ex-funcionário da metalúrgica onde Jean Coral trabalhava falava que ele roubava muitas vezes um fio de nylon um fio desencapado ou em itens que seriam jogados fora Jean pegava para eles ou seja esses fios poderiam ter sido usados nos assassinatos de muito mais crianças já que a gente só tem essa noção de assassinato quando David Brooks entrou que foi o primeiro cúmplice dele eu acho na minha opinião que com certeza houve muito mais assassinatos fora isso que David Brooks disse que Jean em uma conversa afirmou ter matado seu primeiro garoto ainda em 1968 isso sendo que David Brooks disse nas suas acusações por escrita que as primeiras vítimas conhecidas que ele conhecia foram em 1970 ou seja a gente sabe a gente tem praticamente a afirmação de que Jean matava muito mais crianças matou muito mais crianças num período muito maior que não foram apenas 27 que não foram apenas 42 foram muito mais do que isso esse cara ele era um verdadeiro assassino em série era muita vítima e a polícia que a gente fala a polícia do Brasil é isso e isso é aquilo a polícia dos Estados Unidos pelo visto também não é muito boa não porque eles batem um número lá e falam assim ah é isso mesmo acabou a investigação fora também que é uma lacuna enorme nos assassinatos ocorridos em 1971 ou seja no período que Hanley e David Brooks não estavam por perto de Dion ou seja com toda a certeza praticamente Dion não deixou de cometer assassinatos ele foi ele mesmo foi atrás das crianças para poder assassinar fora também que o desaparecimento de Norman Lamar Prater de 14 anos foi associado temporariamente aos assassinatos de Dion Coral já que Norman foi visto pela última vez pela mãe ainda em Dallas na companhia de um homem adulto e dois adolescentes com cabelos na altura do ombro fora também que esse garoto já havia morado no mesmo local onde Dion matou a maioria das vítimas e também ele é conhecido por frequentar a mesma escola de Hanley entre os anos de 1970 a 1971 fora também que os pais de Norman se separaram e ele é conhecido por visitar o seu pai em Houston Heights enquanto morava com a sua mãe em Dallas no entanto não existe tanta evidência assim firme tanta evidência concreta que ligue o caso de Norman Prater ao caso dos assassinatos de Dion Coral porém em março de 1973 um casal de idosos afirmou que viu três homens indo até uma praia no condado de Galveston como que é o nome do condado? Galveston esse casal afirmou que viu três caras indo até uma praia nesse condado e meio que carregando uma coisa que parecia ser um corpo envolto em plástico o casal posteriormente identificou dois desses caras como sendo Dion Coral e Hanley mas ele disse que uma outra pessoa estava envolvida que era um rapaz de cabelos longos e loiros como os de Brooks e enquanto o casal observava aquela ação toda um desses caras que foi posteriormente identificado como Hanley viu eles olhando e decidiu avançar contra eles pegando o carro deles obviamente o casal ficou assustado e decidiu entrar para dentro de sua casa e duas mulheres em maio de 1973 identificaram Brooks como sendo um dos três rapazes que elas viram cavando na mesma praia ou seja mais dois assassinatos pra conta mas em fevereiro de 2012 uma nova imagem foi divulgada a público como sendo uma das possíveis vítimas de Dion Carl uma imagem polaroide colorida foi encontrada nos pertences de Hanley enquanto a família de Hanley estava fazendo meio que uma busca no sótão e viu essa imagem eu vou descrever mais ou menos o que essa imagem polaroide tem a imagem mostra um jovem adolescente de cabelos loiros algemados amarrado a um dispositivo no chão de Dion ao lado de uma caixa de ferramentas conhecida por conter vários instrumentos que Dion usou para torturar suas vítimas o indivíduo foi meio que identificado como sendo uma das vítimas não identificadas ainda de Dion Carl porém não se tem certeza disso não se tem certeza que é ou não uma vítima já que essa imagem polaroide foi mostrada ao Hanley e ele disse que provavelmente era uma vítima mas que ele não se lembrava já que aquela foto havia sido tirada há muito tempo e que ele também não se lembrava de ter visto aquele garoto mas levando em consideração que ele pode ter sido uma vítima esse garoto pode ter sido morto em 72 e 73 já que foi o mesmo período que Hanley adquiriu a câmera polaroide mas então esse foi o caso de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de se inscrever aqui no canal e dessa vez a gente chega a fim de um caso dividido em duas partes exatamente é um caso gigante é um caso extenso pra cacete também é um caso muito extenso no sentido de muita coisa ser solta de ter muitas vítimas mas também a gente não ter certeza se essas vítimas eram realmente de Dion Correll enfim mas espero que vocês tenham gostado e até semana que vem para mais um caso criminal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto